Dois gols, um deles um golaço do Renato Augusto. A ferida ainda está aberta e, como diz o Vadão, o povo ainda está de ressaca. Derrota é que nem bebida, tem um pouquinho de ressaca, depois passa, né? Então, quarta-feira temos que ganhar. Mas é hora de levantar a poeira e tentar dar a volta por cima. O problema é o adversário de amanhã pela 12ª rodada do Brasileirão. O Cruzeiro é o vice-líder do campeonato e tem o melhor ataque da competição com 23 gols marcados. O Tigre, em 16º, tem a segunda pior defesa, com 20 gols sofridos. Problemas para o novo camisa 1 do Tigre? Claro. Trabalha igual como foi contra o Corinthians. Nós temos total ciência disso. Mas sabemos que podemos fazer uma ótima atuação defensiva também nesse jogo. Vamos trabalhar, tem muito pouco tempo para trabalhar. Então, acho que é um trabalho mais psicológico, um trabalho mais de motivação, um trabalho de, nos 90 minutos mesmo, a gente se empenhar para que a gente não tome gol. Porque se a gente conseguir uma partida sem sofrer gols, acho que se a gente conseguir uma bola, fazer um gol e um a zero, seria um resultado maravilhoso nesse momento para a nossa equipe. Se o jogo contra o Cruzeiro já era uma tarefa difícil para o Criciúma, ela ficou ainda pior. O técnico Vadão perdeu vários jogadores para o jogo desta quarta-feira. E entre eles está o meia Daniel Carvalho. Ele sofreu uma lesão de grau 1 na coxa direita e está fora do Criciúma por pelo menos 15 dias. Além dele, o Tigre perdeu no último jogo o volante Elton, também por lesão na coxa. Por questões contratuais, o atacante Wellington Paulista também está fora, já que é jogador do Cruzeiro emprestado ao Criciúma. O substituto dele, Marcel, ainda se recupera de lesão e também deve ficar de fora. Está sendo realizado o tratamento fisioterápico e nós tentamos fazer um trabalho de campo ontem, com ele fazer um trote na grama, mas ele sentiu dor. Ele tem dor no ligamento onde fez o entorce e o tratamento dele está sendo feito. A gente acredita que vai pelo menos mais uma semana ainda esse tratamento para poder liberar ele para fazer a parte física. Mas ainda não acabaram os desfalques. O zagueiro Everton Páscoa, possível substituto de Elton no meio campo, ainda depende da cicatrização de um corte na cabeça sofrido no jogo contra a portuguesa e pode ficar de fora. Não vai ser fácil escalar os 11 titulares e, muito menos, montar o banco de reservas para enfrentar o vice-líder. Eu já estava esquentando a minha cabeça lá dentro. Aí vocês me chamaram e eu esqueci, agora você me lembrou. Então, a verdade é que nós temos todos esses problemas. O Amaral está fora, o Hélito Paulista está fora, o Elton, pela minha experiência, não preciso nem ver imagem, está fora. E vamos ver se o Páscoa possa voltar, que aí tem uma opção como volante, ganha na estatura. Os volantes, nós temos aí o próprio Gilson, que pode jogar. Nós temos o Bruno Renan. O Dutra está voltando agora, é mais temeroso. Se o Páscoa puder jogar, a gente tem um volante até com uma estatura boa para a bola aérea. Então, tudo isso aí nós vamos pensar. A probabilidade de um ataque, nós não temos um centroavante, porque o Marcel está machucado. O Hélito não joga, então é o Cassiano que tem mais estatura, que tem mais força para poder jogar ali.